Bom dia a todos e a todas, queria cumprimentar aqui a mesa onde está o deputado Carlos Lula, deputado Florencio, deputado Antônio Pereira aqui compondo essa mesa hoje, no qual eu cumprimento todos os colegas e colegas deputados aqui presentes, toda a imprensa, todos os telespectadores da Rádio TV Assembleia. O motivo de eu estar aqui nessa tribuna hoje é em primeiro lugar fazer alguns agradecimentos que já foram feitos aqui, vou ser breve, em relação à entrega das ambulâncias de ontem, onde o governador Brandão realmente mostrou mais uma vez a sua força municipalista e também mostrou ser um governador que realmente quer trabalhar para o povo. Como ele mesmo falou no seu discurso, foi contemplado os 44 deputados, os dois que estão licenciados e também não olhou prefeitos e prefeitas que votaram ou não votaram dele. Essas ambulâncias foram para o povo do Maranhão e isso é muito importante destacar e agradecer ao nosso governador. Queria também falar um pouco sobre a Agrobalsas, parabenizar a FAP-100, parabenizar o governo do estado, parabenizar a prefeitura de Balsas por um evento que realmente movem a economia da nossa cidade e foi um sucesso. E aqui eu tenho que agradecer a presença do nosso governador Carlos Brandão e também dos colegas que estiveram presentes, deputado Florencio, a nossa presidente Irassema que está ali, deputado Andréia Martins, deputado Glaubert, deputada Ana do Gás, deputado Arnaldo Melo que foi no dia seguinte, deputado Najib, que se impressionou com a feira, não é isso deputado Florencio? Saiu de lá muito entusiasmado em montar um negócio em Balsas, eu tenho certeza disso. E então agradecer também, falar um pouquinho também de ontem da despedida do coronel Paulo Fernandes, que realmente foi uma pessoa que trabalhou com afinco aqui nessa casa, cumprindo as suas funções e agora com certeza vai ter muito sucesso numa missão maior, porque ele é um exemplo de competência na polícia do nosso estado. Gente, mas eu queria também linkar com a Agro e Balsas, falando um pouco de desenvolvimento econômico e parabenizar o deputado Arnaldo Melo pela grande ato que ele fez ontem, fazendo essa frente, lançando essa frente parlamentar de combate à pobreza do Maranhão. Ficou muito claro ontem nesse ato, foi muito também falado pelo eterno governador, nosso eterno governador Zé Reinaldo, que estava presente lá, sobre como é gritante essa diferença da pujança econômica do nosso estado e ao mesmo tempo ser um estado com índices tão tão pobres de desenvolvimento humano. Eu acredito que assim como o doutor Arnaldo, nós todos, deputado Eric, deputado Elito, temos que nos inconformar com isso. E eu venho falando sempre em meus discursos, que eu sou uma defensora, deputado Arnaldo, do desenvolvimento dos potenciais econômicos desse estado. Nós temos que fazer a diferença nessa legislatura, incentivando o desenvolvimento econômico desse estado, porque as desigualdades sociais só serão possíveis de ser melhoradas se a gente der a oportunidade realmente de desenvolver as potencialidades desse estado. Você que tanto defende isso, deputado Júlio, frente à agricultura familiar. Então, eu gostaria de dizer que é importante que nós todos, os 42 deputados dessa casa, estejamos juntos, porque um estado com tantas riquezas, com tantos potenciais, viver sendo destaque dos piores índices do nosso país, nós não podemos mais nos conformar em relação a isso. E para finalizar, dizer que além da gente incentivar esse desenvolvimento econômico, a gente tem que defender aqui, deputados, também as pessoas que realmente tiveram o logo da história, digamos, foram deixados ao lado de serem enxergados pelo poder público. É inadmissível, a gente sabe que o Maranhão foi um dos últimos estados, ontem o governador Zé Reinaldo, mostrou esse dado para a gente, deputado Florencio, que eu não sabia, um dos últimos estados a reconhecer, a reconhecer a abolição da escravatura, a gente sabe que foi muito forte isso e a gente vê acontecer, deputado Zé Inácio, o que aconteceu com o Vinícius Júnior. A gente tem que defender essas pessoas que por muito tempo tiveram um déficit em relação, digamos, às oportunidades, que são os negros, são os índios, enfim, toda essa população. E aqui eu quero manifestar, sim, que eu sou uma fã incondicional do Vini Júnior, como meus filhos, não só pelo seu futebol, mas também pela sua alegria e aquele sorriso que contagia a todos. Muito obrigada.